Clério Ribeiro da comissão organizadora da 11ª Expofeira de Indaial. De Indaial o lançamento ocorreu no auditório da CID. E eu estava observando o seguinte, 90% você falou, 90% Clério já praticamente comercializados os estandes vendidos. Isso é muito bom, né? Na arrancada, no início, questão de 5 dias já 90% dos estandes comercializados. Nós sabíamos que iríamos ter alguma facilidade de comercialização, mas não imaginávamos que seria tanto. A razão nós sabemos hoje. As feiras anteriores trouxeram um grande resultado para o expositor. E quem tem resultado busca repetir o sucesso. Então este foi talvez o maior motivo que levou o empresário a nos procurar até antecipadamente em relação ao lançamento que foi hoje. E assim adquirir os seus espaços. Agora são quantos estandes no total? Nós esse ano fizemos algumas mudanças. Nós tínhamos antes a planta baixa, a planta básica, estandes de 3 por 3 metros. E agora nós mudamos para 4 por 3. Com isso dando uma maior frente para a exposição. Nós temos 76 espaços. E hoje à noite, pela procura, nós resolvemos ampliar em mais 12 espaços. Então teremos, na verdade, 88 módulos de 4 por 3 metros. Uma novidade dessa 12ª Expofeira, Clério? A 11ª Expofeira será a realização simultaneamente à 42ª FIMI, que é a festa de instalação do município. O porquê da união dos esforços? Primeiro porque o nosso empresário ansiava há muito tempo para um espaço para eventos, para feiras, que fosse adequado à nossa capacidade. E agora o município está oferecendo no Parque Ribeirão das Pedras dois novos pavilhões de excepcional qualidade. Um espaço memorável, com boa circulação, iluminação, segurança. E isto fez com que nós tivéssemos esta força de poder lançar a feira neste tempo recorde e, enfim, ter o SESC que temos hoje. A segunda alteração veio na união dos esforços de mostrar o valor que Indael tem. Nós mudamos o nosso slogan, que é Indael tem coisas que você nem imagina, para venha conhecer o valor de Indael. Por quê? Porque Indael nos últimos anos cresceu muito. Hoje ele é um ícone do Vale de Itajaí. Então nós temos muitas coisas boas. E estas coisas boas é que a gente tem que mostrar o que ela representa de bom, de valoroso em nossas vidas. Agora, muito internauta da JMV TV pode estar se perguntando, neste momento que o Clédio está dando esta entrevista, a feira acontece em março. Por que o lançamento agora em novembro? A feira vai de 21 a 25 de março de 2012. Costumeiramente, quando das outras oportunidades, a gente sempre fazia sete, oito meses antes do lançamento da feira. Tem uma razão prática para isso. A comissão organizadora é composta por CDL, a CID e a Prefeitura Municipal. Mas o intuito principal é proporcionar ao nosso pequeno empresário um espaço bom a um preço justo. E lançando a feira meses antes, nós podemos parcelar o pagamento em cinco ou seis vezes. Então este é o principal motivo de lançar seis meses antes. Que nós tenhamos então um parcelamento do pagamento dos estandes, para quando chegar a feira realmente já esteja completamente paga. Somente empresários aqui de Indaial vão expor nessa 11ª Expofeira. Nós gostaríamos de fazer uma feira de alcance regional. Como nós não temos espaço suficiente, nós infelizmente, ou felizmente, não saberei dizer, estamos deixando apenas para empresas de Indaial. Nós não temos espaço nem para os nossos empresários. Gostaria muito de ter três, quatro vezes mais espaço para convidar os timboenses, ou as empresas de Pomerode, quem sabe até de Rio do Sul ou Bumenau, para trazerem a sua potencialidade para cá. Música 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 Música